Estamos vendo a passagem da La Fúria, Bruno Magnata comandando o bloco As Muciranas aqui no Carnaval de Salvador. Um bloco super irreverente que nos últimos anos trazia as pistolas de água que estão proibidas por lei no Carnaval de Salvador. Aí o bloco decidiu inovar e pediu que as pessoas trouxessem brinquedos, inclusive bichinhos de pelúcia. Olha só que interessante, a criançada adora. E pelo que eu tô vendo aqui, acompanhando os detalhes, é, as Muciranas atenderam ao pedido. Pelúcias, brinquedos pra tornar a festa mais colorida. TV, o canal do Carnaval. O melhor bloco do mundo é Muciranas. O melhor bloco do mundo é Muciranas. Aí, um, dois, um, dois, três, é, quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Tchau! 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 Eu não sei se tô casado Não sei se tô solteiro Faço a minha vida Trabalhando o dia inteiro Eu não tô tirando Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Cadê o salve da maloca? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Um, dois Tira o pé do chão, galera Quem tá casado, fiquem cá Subiu, subiu Já, já, pra quem namora O que é isso, Mucinara? Pra quem namora 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 Olha o suíço, bora E eu tô solteiro E eu tô solteiro E eu tô solteiro E eu tô solteiro E vem ao vivo Joga a mãozinha pra cima 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 Joga a mão pra cima E o Amu Quiranas Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E qual é o melhor bloco do Brasil? Sofreu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Chega pra trás, Mukirana Qual é o melhor porco do braço, viu? Quebra! 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 Eu não sei se tô casado, não sei se tô solteiro Faço a minha vida trabalhando o dia inteiro Chego na Mukirana, é muita azaração Quem torce pro Bahia, por favor, levanta a mão então Joga a mãozinha pra cima Quem torce pro Vitória Quem torce pro Bahia Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem tá casado fica em casa E os solteiros comem, bora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Bora, bora Bora, bora Tchau Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Sobe, sobe, sobe Sobe Tchau 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 Para o pulmão, para o pulmão Segura, segura, segura Abraça o buquira na praça Abraça o amigo, abraça Abraça Vou descer aí, eu vou descer aí Eu vou descer no buquirana aí, hein Eu disse abraço buquirana Abraço buquirana Eu disse abraço amigo Abraço amigo Olha aqui, pega no ombro do amigo, aê Pega no ombro do amigo, aê Abraça os amigos Abraça os amigos E diz Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora É o seguinte buquirana Quem vai chegar em casa cinco da manhã Faz barulho, aê Joga a mão pra cima e diz Quero ouvir Oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Abraça o buquirana Subiu Subiu Hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Palavre no paletão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Sai do chão galera Calma, calabreso Vai, Brilhinho Ele tem calma Calma aí, calabreso Só falei isso Cadê a tropa do Davi, tá aí? Quem acha que Davi vai ser campeão, faz barulho Eu tô com a mãe de Davi aqui no trio, hein? Faz barulho pra dona Elisângela aí Abra a roda, Mucirana 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 Abra a roda Estourou no BBB Geral tá sabendo Estourou no BBB Rodriguinho tá nervoso Não precisa desespero O Bila deitar ne... É pra sair do chão Calma, calabreso 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 Salim, salim, salim Luciano Luciano Tem como descer, pai? Eu posso descer aí, Mucirana? O batizado é de vocês É meu primeiro ano aqui na Mucirana Eu posso descer aí? Posso descer? Eu peço licença a esse bloco maravilhoso Eu posso descer ou não? Máximo respeito, Mucirana Eu vou descer aí Vou descer, vamos lá Rua Mucirana Rua Mucirana Eu vou descer Eu vou descer Cadê o salve da Mucirana? Meu primeiro ano aqui Eu quero que vocês me abracem de verdade Vamos lá pra frente, vamos lá, vamos lá Mucirana 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 Quero ir lá pro meio, lá Pro meio, pro meio dos caras lá Calma Cadê o salve da Mucirana? Cadê o salve da Mucirana? Mucirana 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 Rua Mucirana Estourando o BBB Geral tá sabendo Estourando o BBB Geral tá sabendo Estourando o BBB O Dinguinho tá nervoso Não precisa de desespero O BBB, atenção no Guirana Subiu, subiu Calma, cala, preso Cala, preso Cala, preso Sai do chão, galera Calma, cala, preso Calma, cala, preso Cala, preso Cala, preso Cala, preso Cala, preso Tem como abrir o peco aqui Para a gente fazer um negócio Uma brincadeira aqui Abre tudo aí Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Eu vou pro chão Me deixa no chão Me deixa no chão Me deixa no chão Me deixa no chão, Nick Me deixa no chão Abre tudo aí Abre tudo, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre! Atenção no Quirana! Chega pra trás, chega pra trás Todo mundo vai pra trás Chega pra trás, chega pra trás Todo mundo vai pra trás Chega pra trás, aí Chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás, aí No 3, todo mundo vai pra frente Eu disse 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 É a tribo do Maloca faz a bola Abre! 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 E o aqui, ó. E o aqui, ó. E o aqui, ó. 4 mil foliões, no mínimo, no mínimo, enchendo esse circuito de alegria, o Pagodão Baiano. Na voz de Bruno Magnata. Estreando no bloco As Muciranas, o primeiro bloco de travestidos do Carnaval do Salvador. E, claro, o mais conhecido. Olha só a energia, olha só a vibração. Parece uma onda, gente. É um mar de pessoas cantando e dançando junto. Celebrando alegria, com paz. Diversão. Cresceu, 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 cresceu. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Cresceu, 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 cresceu. Joga a mãozinha pra cima. Quem torce pro Bahia, quem torce pro Vitória. Joga a mão pra cima e diz. Quem tá casado, fica em casa. E os solteiros, vão embora. Dá tchau pra quem namora. Oh, pra quem namora. Estourou no BBB, geral tá sabendo. Estourou no BBB, geral tá sabendo. Rodriguinho tá nervoso, não precisa de desespero. Milagre tá nervoso, não precisa de... Cadê a tropa do Davi, tá aí? Rodriguinho tá nervoso, não precisa de desespero. O Quirana tá nervoso, não precisa de... Um, dois, tira o pé do chão, galera, e vem. Calma, cala, preso, calma, cala, cala, preso. Calma, cala, preso, cala, 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 preso. Calma, cala, tira o pé, tira o pé, tira o pé, vai, cala, vai. Senta no cala, preso, senta, senta no cala. É o barra. Bora, Zéu. Bora, Zéu. Vamos embora, vamos embora. Estourou no BBB, geral tá sabendo. Estourou na Mucirana, geral tá sabendo. Segura o pulo, vai, segura o pulo, segura o pulo. Atenção essa galera que tá na frente da TV na Mucirana. E abre a roda. A galera do fundo do trio também abre a roda. Abre a roda aí, negão. Abre a roda, abre a roda gigante. Abre a roda. Eu disse, abre a roda. Abre a roda. Olha aqui, abre a roda, é. Abre a roda, é. Eu disse, abre a roda. Abre a roda. Olha aqui, abre a roda, é. Abre a roda, é. Eu vou contar no três. A Mucirana vai pular. Um, dois. Tira o pé do chão, galera, e vem. Calma, cala, preso. Calma, calma, cala. Calma, cala, preso. Calma, cala, preso. Calma, preso. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. A Mucirana joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Eu adoro quando ela mete o louco. Quero ouvir vocês. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Um, dois. Tira o pé do chão, galera, e vem. Mete seu cachorro. 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 Sai do chão. Sai do chão. Street, putinete. Street, putinete. Street, putinete. Street, putinete. Bora, boy. Eu adoro quando eu tenho... 겨re TV, estamos juntos. Guaradalho, fulia. Eu adoro quando eu tenho uma putaria. Eu tô na bonde, o Ciel O pai tá mal, vai dar uma bala Gostei, viu, não, Bala? Eu vou botar no não Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vem seu cachorro, vem seu cachorro Vem seu cachorro, vem seu cachorro Vem seu cachorro Sai do chão, sai do chão Vox de vôde, vódeo, vódeo Vox de vôdeo, vódeo, vódeo Bora, bora Bora, bora Bora subindo, bora É buquirana É buquirana É buquirana É buquirana É buquirana Segura o pulpo aí Cadê o salve de Osvel Bueno aí, buquirana? O salve de Zé Bueno O salve de Léo Bala Boa, sempre bom ouvir vocês Obrigado pelo carinho e a recepção de sempre Que você tem por essa banda Obrigado, Zé Léo Bala, nesse palco, você é meu irmão Tamo junto, hein Atenção, atenção, Mucirana Fala o sinal da maloca, todo mundo Fala o sinal da maloca 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 Segura aí, segura aí A Mucirana que manda aqui, pai Quem foi?